Música Salve salve gente do esporte Estamos iniciando mais um memória do esporte Hoje vamos bater na porta aqui da residência do Edmilson Pils Um conhecidíssimo profissional da bola Que marcou com a gente, vamos ver se o Edmilson está aí Estamos aqui na residência do Edmilson Pils Um atleta que passou por clubes profissionais em todas as regiões do estado Jogou até fora do Rio Grande do Sul na sua carreira profissional E hoje ainda bate uma bola redondinha com a meninada no mini futebol dos clubes aqui de Lajado Tiricaça, 7 de setembro O Edmilson nos recebeu na sua residência Nós já estamos agradecendo em nome da equipe pela sua cortesia Pela sua pidalguia E vamos conversar com ele Edmilson, natural de... Venancio Ares Começou com juvenil, tinha escolinha já quando tu começou ou não? Não, escolinha com treinamento que hoje tem já mais sofisticado não tinha Havia os campeonatos de gurizada que era chamado de escolinhas né Não treinavam e se reuniam por semana para jogar Isso, fim de semana, um sábado, sábado, o dia todo Fazia um torneio grande lá com 5, 6, 7 equipes O que aparecia naquele sábado e todo sábado ia se fazendo algo assim Mas na nada de... no estilo que hoje existe Chegasse a jogar em equipe amadora antes de partir para o profissional Como é que começou? Com quantos anos Edmilson? Olha, com 14 para 15 anos eu comecei a disputar esses campeonatos de escolinhas nos fins de semana E dali já comecei no... o segundão ou aspirantes do Guarani de Venancio E em 2, 3 meses jogando pelo aspirantes já passei para a equipe do primeiro, dos titulares né Então, em outras palavras, com 15 anos eu estava jogando nos titulares do Guarani de Venancio Ficou na época de amadora ainda Profissionalmente começou no Estrela Futebol Clube, foi isso? Isso, meu primeiro contrato profissional foi no Estrela Eu joguei em 86 no Estrela, então eu estive em 84, 85 nos juniores de Santa Cruz 86, meu primeiro contrato profissional no Estrela e fiquei em 87 também O técnico era o Rafael Origela? Rafael Origela no primeiro ano em 86 e em 87 o Leucir Leucir Borges É verdade E do Estrela Futebol Clube, quantos foram? Dois anos no Estrela? Dois anos, 86 e 87 E aí, boa campanha, o Estrela estava bem nessa época né? Assim ó, nós conseguimos sempre chegar na classificação Aí no mata-mata, geralmente se não me engano eram entre oito Nesses oito ali a gente ficava no grupo intermediário ali, não estava conseguindo Em virtude também de... era um time bem jovem né Com pouca mescla de pessoal mais experiente E os investimentos, enfim, que eram poucos né Então, mas sempre deu pra fazer umas boas campanhas Do Estrela pra... Vim pro Lajadense, em 88 E ali, a título de curiosidade assim, teve... passou quatro técnicos ali E eu nos três primeiros técnicos, mal, mal fui aproveitado em coletivos E quase que não viajava junto No último chegou o Soldato Menezes E pelo Estrela eu tinha jogado contra ele Que estava na avenida na época E na estreia dele aqui no Lajadense, nós já quase caindo pro... Nós já estávamos no Torneio da Morte Aqueles que caem pra terceira divisão na época lá, né Os que caem pra segunda divisão E haviam ainda, eu acho que umas... máximo oito partidas De umas quarenta que se jogou no ano E aquelas oito partidas, mais ou menos isso, foi o que eu pude aproveitar Porque quando ele chegou, a primeira coisa que ele falou assim Eu só tenho um titular aqui, que é aquele menino lá E apontou pra mim E eu vinha treinando o ano todo e não pegava a lista, não pegava a lista E aquele dia que ele chegou, que ele estacionou aqui no Lajadense E me disse aquilo assim, na frente de todos os outros atletas Aquilo me... foi o impulso que eu precisava Certo? Porque eu sabia que eu tinha condições, que eu podia mostrar mais Mas as portas não se abriam Não havia oportunidade de eu jogar uma partida inteira De eu ter uma confiança de um técnico, que eu pegar e dizer Vai lá e... vai tranquilo, faz Que nós confiamos em ti E ele, numa palestra, antes do jogo, ele me fez isso, me disse isso e bastou A partir dali... Eu parei, comecei novo, mas parei novo também Eu parei com 28 anos É, naquela época também, sei lá, né Era meio prematura a parada também Era difícil começar cedo Era difícil começar cedo E fácil parar cedo, né Mas assim, o parar foi motivos meio que extra-campos Aquele negócio de pagamento, não pagamento Aquilo nunca tinha me passado por isso O mês já estava com... É, o mês já começou a espichar Eu salto de uma coisa Eu vou me mandar também, né Vamos encerrar esse primeiro bloco A gente volta em seguida com o Edmilson Para falar um pouco mais sobre a sua carreira Ainda como profissional E também a sua participação aqui nos clubes Em nossa cidade No Regional Sertel Enfim, a sua vida como futebolista Daqui a pouquinho Supermercados STR 19 anos de qualidade e tradição A serviço da comunidade Matriz em Lajeado E filiais em Marques de Souza Forquetinha e Santa Clara Supermercados STR O cliente em primeiro lugar Em Lajeado Na rua Bento Gonçalves 639 Construtora Ceacaps Uma empresa no ramo da construção civil Com abrangência em todo o Rio Grande do Sul São 5 anos de tradição Construtora Ceacaps Rua Julio Mai 217 Sala 2 Fone 3011 8525 Rio Música Estamos com o nosso memória do esporte Na casa, na residência do Edmilson Pils Jogador por demais conhecido No profissional Também no amador E na comunidade de Lajeado Você fixou aqui a residência Casou aqui em Lajeado, Edmilson? Ou casou em Venancio Ares? Não, eu casei em Ijuê 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 E desde lá Deu certo A gente seguiu E já foi comigo Quando eu fui jogar Eu voltei a jogar no Santa Cruz Com um profissional também Depois fui pro Londrina No Paraná E ela me acompanhou Desde aí Lajeado Fixou aqui em Lajeado Porque foi o motivo principal Trabalho Alguma coisa assim? Também Também Eu na época que eu resolvi parar de jogar Eu tinha 28 anos Eu tava no Guarain de Venancio E dali não deu certo lá Acabei dispensado Então também não quis mais dar sequência E aí um amigo, o Lúvio Que jogava comigo Tinha acertado aqui em Lajeado De jogar no Amador E me convidou Perguntou se eu tava interessado Exatamente Exatamente Eu disse Não, tudo bem Vamos encarar Vou parado mesmo E eu tava com a intenção já De ir planejando alguma coisa Sobre escolinhas E abri em Venancio Ares Escolinhas de futebol Vindo pra cá Já vi que havia um outro nicho também Havia espaço pra isso também Já na própria negociação De vir pra Lajeado aqui Já abri escolinhas pra cá E ter seguimento pela região E acabei me centralizando Olha, é mais fácil eu morar em Lajeado E a Venancio dar aula E a Teutônia dar aula E na região Do que eu ficar em Venancio E ter que fazer todo esse trajeto Então já comecei até pelo lado De organizar melhor as escolinhas Além do São Cristóvão Que jogou no União de Carneiros Não? Não, não Aqui em Lajeado Eu joguei só no São Cristóvão Por 10 anos Desde 95 até Por 8 anos 95 até 2003 Eu joguei na Seleção Cristóvão A tua atividade Hoje profissional Tu trabalha Num completo esportivo também Exato, exato Hoje eu organizo Gerencio A venda de horários Num campo de gramado sintético No Jovanela Mas é que ele está Na área fruta Exato, exato Esse campo Foi o local Lá foi vendido Então ele vai acabar No final do ano agora, né Mas a ideia é dar seguimento Tentar investir Eu mesmo nisso aí Ou me associar a alguém E dar seguimento Nesse ramo Que a princípio É algo que precisa Na cidade Porque pela falta De campos aí também Certo? E está sendo Um bom negócio também E como é que é O mini futebol Ali no Tiro de Casa Às vezes eu vou olhar Os jogos No fim de semana Eu acho que É competitivo Até demais Para quem joga Só no fim de semana É, ele tem E só no fim de semana E geralmente Pelos times Que tu joga Com um A Bastante de atletas Tu acaba jogando 20 minutos 25 minutos Um tempo E as trocas, né Então realmente Como tu disse Ele é bastante competitivo Para aqueles poucos minutos Que a gente fica esperando De um sábado ao outro Para poder jogar Certo? Mas Sempre faz parte Ele é competitivo Durante aqui O juiz apita Começa a competição Apitou Terminou E está todo mundo Numa boa É verdade Esse é o outro lado Bom que tem também Tá certo Edmilson Muito obrigado Pela entrevista Obrigado por ter nos recebido Aqui na tua casa Nós vamos chegando Ao final Do nosso memória Do esporte de hoje Mas vamos dar um recado Aqui eu tenho um recado Para alguns donos De restaurantes E bares Aqui da cidade Que tem prestigiado Com a sua audiência Estão sempre Estão sempre com a gente Estão sempre com a gente Com seus clientes Assistindo a programação Da nossa TV informativa E o Lajadense Falamos aqui no final No Lajadense Associe-se ao Clube Esportivo Lajadense Lajadense é o nosso representante De Lajado e do Vale de Itacoari A gente volta Com mais um memória Do esporte Obrigado Supermercados STR 19 anos de qualidade E tradição A serviço da comunidade Matriz em Lajado E filiais em Marques de Souza Forquetinha e Santa Clara Supermercados STR O cliente em primeiro lugar Em Lajado Na rua Bento Gonçalves 639 Construtora Ceacaps Uma empresa no ramo Da construção civil Com abrangência Em todo o Rio Grande do Sul São 5 anos de tradição Construtora Ceacaps Rua Julio Mai 217 Sala 2 Fone 3011 8525